Quanto você cobre em média em um desenho A4? Então Bruno, eu cobro, atualmente eu alterei a questão dos valores porque a forma como eu cobrava era uma forma um pouco aleatória eu cobrava e muitas vezes saia ou um valor que era desvantajoso pra mim ou pro cliente, na maior parte das vezes desvantajoso pra mim então eu comecei a analisar como é que faz pra ajustar um valor bacana e agora eu tô cobrando por hora hora média que eu levo produzindo cada trabalho, cada foto, cada rosto eu analiso baseado na minha experiência baseado no tempo que eu já sei que eu vou levar em média produzindo depende muito, depende de cada foto não tem um valor correto eu cobro R$12,00 por hora atualmente e com o tempo vai aumentando eu vou aumentando só que tipo, varia de cada foto beleza? e eu cobro por hora porque eu já tenho uma média de tempo que eu levo mas você, você pode se basear em um valor fixo fazendo pesquisas faça pesquisas de outros desenhistas chame desenhistas e vai perguntando pra cada um quanto que eles cobram esses desenhos aí do Instagram que você vê que eles tem lá falam, faça uma encomenda por direct pergunta pra eles, entendeu? que eles aí você vai começar a ter uma base de valor pra cobrar porque o valor é algo muito relativo o preço a ser cobrado vai depender muito da sua técnica da sua experiência dos seus gastos enfim você tem que analisar tudo isso mas eu cobro 12 reais a hora aí eu analiso a foto penso, poxa, eu vou levar aqui 15 horas produzindo aí eu cobro o valor de 15 horas 15 horas aí eu cobro se eu não me engano 180 180 é alguma coisa acho que é alguma coisa assim então se você fazer essa análise qualquer coisa me chama no direct que eu te ajudo em relação a isso, beleza?